Olá gatitas e gatitos, tudo bem com vocês? O Bradesco anunciou que vai reduzir as pontuações dos cartões de crédito. É, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, tá bom? Antes de mais nada, não deixe o seu like aí, se inscreva no canal e também dá o seu joinha aí, tá bom? Pra que você possa... Ah, o sininho também aí, tá? Pra que você possa receber os próximos vídeos do canal aí, tá bom? É de graça, conteúdos de graça e dicas de graça pra você aqui, sem cobrar nada, a não ser esses likes aí, tá bom? E se inscrever no canal, tá? Bom, mas é isso. O Bradesco anunciou que a partir... Olha só, o Bradesco... É, anunciou que a partir do dia 6 agora do mês de março, né? Vai reduzir as pontuações de alguns cartões, não são todos, tá bom gente? Mas vai reduzir, isso não é legal, principalmente os cartões de alta renda, né? É muito ruim pra quem gosta de pontos, milhas, de viajar de graça, de vender pontos, comprar pontos, né? É, de fazer uma grana extra com pontos e milhas, pontos do cartão de crédito. Olha só que complicado. É, tem aqui uma notícia que inclusive eu recebi, tá? Essa notícia no meu cartão Elanquin, tá? O Elanquin. Olha só, Bradesco informa. A partir do dia 6 de março, né? O seu cartão Elanquin acumulará a partir de 1.8 pontos. Consulte o regulamento. Ou seja, ele vai cair pra 1.8, gente. E não é só o Elanquin não, tá? Outros cartões do Bradesco também, tá bom? O TPC, que é o The Platinum Card, também entrou, né? Só que eles não cortaram os pontos dos cartões. Eles cortaram ali, né? Aquela bonificação que tinha, né? Mas os pontos do TPC, do The Platinum Card, continuam 2.2, tá bom? 2.2 pontos pro dólar gasto, tá? Mas olha só. Se você tem um cartão Visa Infinity, por exemplo, o Prime, né? Do Bradesco. Ele acumulava 2.2 pontos, né? E agora ele caiu pra 2 pontos, tá bom, gente? Pra quem tem o Elanquin, somava 2.2 pontos. Agora ele pontua 1.8 pontos, tá? O Mastercard Black, que somava 2 pontos, agora caiu pra 1.8, tá bom? Então, assim, é uma notícia muito triste, né? Uma notícia muito ruim, uma notícia muito ruim. Porque afeta a gente, né? Que atua com milhas, né? Lembrando que o Elanquin, o Elanquin Darners Club, ele não sofreu nada até então, tá? Não tem nada sobre o Elanquin Darners Club. O Elanquin, que eu tô falando pra você aqui, é o Elanquin normal, tá? Que somava 2.2, agora ele vai somar só 1.8, tá? Eu, por exemplo, tenho o cartão Elanquin e não vou mais utilizar o cartão Elanquin, tá, gente? Eu tenho ele, vou manter porque eu não pago anuidade nenhuma, né? E tem um limite muito bom no Elanquin. Vou deixar o Elanquin meio de lado agora, a partir de agora, por conta disso, tá bom? E é uma dica até pra você aí. Tem uma pergunta de um inscrito que me perguntou aqui, né, sobre essa questão. Qual que você vai usar agora? Bom, eu vou utilizar aqueles cartões que não foram atingidos. Por exemplo, eu também tenho o Aeterno, né? O Aeterno do Bradesco. E no Aeterno do Bradesco não foi mexido, né? Continua a mesma pontuação lá, tá? E o Darners Club também continua a mesma pontuação. Mas o Elanquin, só o Elanquin, não é o Darners Club, eu já vou deixar ele meio de lado, porque pra mim já não vai mais valer a pena ter, né, ou utilizar o cartão Elanquin. Vai deixar ele porque eu não pago anuidade nenhuma dele, então eu vou deixar ele na carteira só por conta disso. Senão eu já iria cancelar, tá, o Elanquin. Um outro cartão que eu tenho, né, é o Visa Infinity, né, que também caiu a pontuação, é outro cartão que eu vou deixar meio de lado também já. Então eu não vou usar nem o Visa Infinity do Bradesco, eu também não vou usar o, no caso, o Prime, tá, gente? Porque o Aeterno também é Visa, tá bom? O Aeterno também é um Visa, só que é um topo maior, né? Então no Aeterno eu vou continuar usando o Aeterno, então eu vou continuar usando o TPC do Bradesco. Esses dois cartões são os cartões que eu vou continuar utilizando, tá, através do Bradesco. O TPC, que é o Deplatino Card, e vou utilizar também o Aeterno do Bradesco, tá? Os demais cartões eu vou deixar ele meio que em Standby. Não vou cancelar porque eu não pago anuidade de nenhum desses cartões. Ora, Pierre, como assim? Como que você não paga anuidade desses cartões? Tem outros vídeos que eu falei sobre isso aqui, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo pra você também falando sobre o do cartão Aeterno. Como eu consegui, tá, o cartão Aeterno. O cartão Aeterno, gente, não tem jeito. Eu pago anuidade, tá? Não tem como você não pagar anuidade no Aeterno, tá bom? Então você vai ter que pagar a anuidade no Aeterno. No caso, eu pago. E até, assim, pelo que eu faço, compensa ainda pagar a anuidade do Aeterno. E depois eu vou gravar um outro vídeo só subindo pra vocês, tá bom? Agora é sobre essas pontuações, que é muito ruim, né? Isso. Agora, as pessoas perguntam assim, Pierre, e o Amex, né? O Gold? Teve algumas mudanças lá? Só que ele... Foi até bom a mudança do Gold, né? Que ele saiu de 1.5 pra 1.8, tá? Lá no Amex, né? O Gold da Amex. Ele saiu de 1.5 pra 1.8. Melhorou, não reduziu. Ele aumentou, né? Os outros cartões caíram. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Você utiliza os cartões do Bradesco? Você utiliza qualquer um desses cartões aqui? O Visa Infinity? O Prime? Você usa o Elon Ankin? Você usa o Mastercard Black do Bradesco? Pois é. Então você agora terá menos pontos aí, tá bom, gente? Depois eu vou gravar um outro vídeo também, que o Bradesco não mudou só a questão dos pontos. Ele também mudou aqui, olha, na questão de você pontuar com transações, né? De carteiras digitais e também de pagamentos de contas. Pois é. Eu vou explicar pra vocês num outro vídeo depois, tá bom? Mas assim, é ruim, é ruim. É uma notícia ruim, sim, tá? Porque o Bradesco agora, além de reduzir, ele também está caminhando junto com o Banco Itaú, por exemplo, né? Que já não somava pontos em carteiras digitais, né? E também pagamentos de contas, né? Eu vou falar um pouco mais pra você sobre isso aí depois, tá? Num outro vídeo. Só é você se inscrever aqui no canal e, ó, apertar o sininho aí pra que você possa receber os próximos vídeos, tá bom? Então se você tem qualquer um desses cartões aí, você agora passará a pontuar menos com o Bradesco. É triste, né? Quais cartões, então, devo utilizar, Pierre? Bom, olha, gente, dentro desse segmento de Visa, enfim, de Mastercard Black, nós temos, por exemplo, o BRB, né? O BRB Dux, por exemplo, que é um cartão muito bom, tá? E ele soma bastante pontos, tá bom? Muito bom. O Santander também tem lá o cartão dele, o Unique, né? Que é um Black, o Unique. E também tem o Unlimited. Ficou complicado agora pra gente que trabalha, né? Com pontos, que quer ganhar mais pontos, né? Só que lembra-se, gente, que você não ganha pontos. E aí, mais uma outra dica pra esse vídeo, que você não ganha pontos somente com compras no cartão de crédito, tá? Tem várias outras coisas, outras formas de você fazer pontos, tá bom? Por exemplo, quando você for comprar um televisor, você não vai na loja física comprar na loja física. Já ensinei isso, tem até outro vídeo que eu falo sobre isso aqui. Você vai através das plataformas de afiliados, da Livelo, por exemplo, da Esfera, né? E aí você vai lá, espera a promoção de parceiros, e você pega lá, por exemplo, 10 pontos por real gasto, 13 pontos por real gasto. Aí você compra aquele produto, paga o mesmo valor e recebe pontuação. Só que fique esperto, porque tem aí algumas promoções desta forma, até tem um vídeo que eu quero ver sobre isso, né? Que fala que é 13 pontos. Mas quando você entra no site direto das Casas Bahia, por exemplo, você vai pagar, um exemplo, 6 mil reais no notebook. E se você entra através da Livelo, você vai pagar 8 mil e 500 reais ou 9 mil reais no mesmo notebook. Então, tem que ficar bem atento, faça suas pesquisas antes, tá bom? Pesquisa sem estar logado e depois logado na sua conta, para que você possa ver se tem diferença de preço ou não se você for comprar logado. Porque acaba sendo uma venda casada, né? Você acaba comprando pontos junto com a compra do televisor, por exemplo, ou do notebook, né? Que é, assim, eu acho ridículo, né? Mas é o que eles estão fazendo ultimamente. Então, fique bem atento a isso aí, para que você não compre gato por lebre, tá bom? Mas é isso, gente. Um beijo para vocês, um abraço e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é, assim, é triste, mas é a realidade para hoje, tá bom? Ah, lembrando que esses pontos aqui, olha, eles passarão a ser reduzidos a partir do dia 6 já do mês que vem, no mês de março, tá bom? Valeu, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.